A gente está na semana da solidariedade aqui no município e a nossa ação da semana vai ser coletar frutas, produtos da época. Vai ser para os atingidos das enchentes. Amanhã a gente sabe que já vai uma carga para Moçum e a gente recebeu um chamado agora 11h30 dessa senhora, ela está iliada, a ponta de acesso à propriedade dela caiu com a nossa enchente daqui e eles improvisaram esses postes ali no chão para eles poderem sair de casa, porque a propriedade deles só tem esse acesso dessa ponta. que caiu. Ela chamou nós agora de manhã para ir lá buscar, que ela queria fazer uma doação, porque a situação dela ainda é pequena perante outros. Mas o que chamou a atenção nossa é que ela veio da casa dela, que é mais para cima, de carrinho de mão, carrinho de mão cheio, tudo embaladinho, tudo separadinho, o que era laranja, o que era abacato, o que era pegar moto. E daí a gente foi com o carro até pertinho da água ali para ela atravessar na mão as sacolas para nos entregar. Então, assim, isso que enche o coração da gente de energia, né, para seguir. Então, hoje de tarde a gente vai levar o que a gente reuniu lá numa outra empresa, onde está sendo coletado também, para carregar uma van, que amanhã de manhã vai descer.